A mensagem de hoje encerra uma pergunta. Por que grande parte da humanidade rejeita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor? Nós vemos em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7, que mostram que as pessoas que não dão muita atenção ao que Cristo veio realizar neste mundo, e se lhes perguntarmos qual é a razão principal da vinda de Jesus Cristo ao mundo, afirmam coisas distintas que não correspondem à realidade da Bíblia. Por exemplo, Cristo mesmo disse que veio buscar e salvar os perdidos. Isso ele disse na casa de Zaqueu, que era um homem que até então vivia fora dos desígnios de Deus, mas que quando Jesus entrou à sua casa, ele espontaneamente resolveu mudar de vida. Até então, ele nunca tinha se lembrado dos pobres. Mas depois da entrada de Jesus em sua casa, ele teve um coração generoso e disse, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então, as pessoas rejeitam Jesus como seu Salvador e são os motivos vários para essa decisão da rejeição. E quero apresentar algumas razões que algumas pessoas apresentam. Por exemplo, algumas pessoas acham que não precisam de um Salvador. E tem até a audácia e a pitulância de dizer assim sarcasticamente, ah, eu nunca pequei. Ora, a Bíblia declara claramente em Romanos 3, 23, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E mais ainda, a Bíblia declara em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, significando que ninguém peca impunemente. Mas haverá um dia de juízo. Outra razão que se apresenta para que as pessoas rejeitem Jesus é o medo da rejeição social. Como é que vou chegar em casa e meus pais ou parentes saber que agora me tornei crente em Jesus? Como é que meus amigos vão me aceitar? Então, com medo, com receio de não ser aceito pelas pessoas amigas, parentes, então omite esse pensamento e continua a sua caminhada distante do Senhor Jesus Cristo. Em um terceiro modo, algumas pessoas admitem que as coisas que o mundo tem a oferecer são mais importantes, mais atraentes, do que as coisas eternas que a Bíblia registra. E a Bíblia diz ao contrário. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17, declara, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa. E a sua cobiça, mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mas nem sempre pensamos à luz da Bíblia, e por isso preferimos os gozos, os prazeres que o mundo oferece. Já nos dias de Paulo, havia um grupo de hedonistas. Hedonistas são pessoas que pensam só no prazer, não nas consequências. Que eles diziam entre si, amigos, conhecidos, Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não temos ligação nenhuma com a pessoa de Cristo. E finalmente, mais uma apresentação de rejeição de Cristo. Muitas pessoas resistem às tentativas do Espírito Santo de convertê-las à fé em Cristo. E mesmo que não saibamos, à luz da Bíblia, dizemos em João 16, versículo 7, Jesus falando para o público, Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá vós o Consolador. E se eu for, enviar, vou loei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Do pecado porque não crê em mim. Então a rejeição de Cristo constitui um dos grandes pecados da humanidade. E aí está a razão da nossa pergunta, por que rejeitar Jesus Cristo? Então, continuando nossa apresentação, Algumas pessoas acham que não precisam de um Salvador. Essas pessoas se consideram basicamente boas. E não percebem que elas, como todo mundo, somos pecadores. E não podemos nos aproximar de Deus da maneira que nós queremos. Mas Jesus disse em João 14, 6, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqueles que rejeitam a Jesus, nunca vão poder encarar a Deus e se defenderem pelos seus próprios esforços. E não vamos ignorar que haverá um dia de juízo, conforme está registrado no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Está lá. Abrir-se-ão os livros, cada qual será julgado pelas coisas que estão escritas nos livros. E aquele que não tiver o seu nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Lago de fogo é o mesmo lugar para onde o diabo vai. Apocalipse, capítulo 20, e versículo 10. E como dissemos, o medo da rejeição social ou perseguição desanimam algumas pessoas declararem que Cristo é o seu Senhor. Os descrentes, conforme João 12, 42, 43, não confessaram a Cristo porque estavam mais preocupados com a sua posição entre seus companheiros do que em fazer a vontade de Deus. É o que nós lemos nesse texto de João 12, 42, 43. Negaram o milagre de Jesus, que havia curado um cego de nascença, foram perguntar ao pai do cego, é o vosso filho? E ele respondeu, sim, é o nosso filho. Agora, como está curado, não sabemos. Porque os pais temiam dizer que tinha sido Jesus que curaram o seu filho, porque seriam tirados dos seus privilégios de cidadãos judeus, não podendo entrar na sinagoga. Então, aí está pessoas que, às vezes, em si mesma, ela tem uma consciência da sua necessidade, mas não está disposta a renunciar qualquer coisa do seu bem-estar para aceitar Jesus Cristo. Para algumas outras pessoas, as coisas que o mundo tem a oferecer são mais importantes e atraentes. E em Mateus 19, versículo 16 a 23, eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele, para se justificar, perguntou, quais? E Jesus, então, disse para ele, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra-te ao pai e à tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus disse, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Qual foi a resposta do jovem? Se falta uma coisa só, eu estou bem perto. Podia faltar muitas, Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era muito rico. E Jesus, então, disse aos seus ouvintes, Quão dificilmente é um rico entrar no reino dos céus. E outra vez disse, É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quase como que dizendo que é geralmente impossível, porque a pessoa está com o seu coração no dinheiro. Então, esse homem não estava disposto a perder seus bens terrenos para ganhar um relacionamento eterno com Jesus. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, está escrito assim, Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E agora, meu prezado ouvinte, continua rejeitando a Jesus, querendo as coisas passageiras, efêmeras deste mundo. As coisas que não vemos são coisas eternas que Deus preparou para aqueles que aceitam Jesus nas suas vidas como Senhor e Salvador. Tomara que você possa razoar bem diante da mensagem que você acaba de ouvir e optar pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vê este mundo com este propósito, buscar, salvar os perdidos, e convida a todos, vinde a mim, todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30.